E hoje eu vou falar sobre três posições que você pode chegar ao orgasmo. Meu nome é Suelen Cernadas, eu sou psicóloga, sexóloga e eu ajudo mulheres a ter orgasmo em todas as relações. E se você já gostou desse conteúdo, começa a me seguir, curta esse vídeo pra você ficar sempre por dentro desse tipo de tema. Então, bora lá falar das posições. A primeira posição é a você por cima, é aquela cowgirl, que quando você por cima, a probabilidade dele estimular o seu ponto G. E você, no roça a roça ali, consegue estimular o seu clitóris também. A segunda posição é a de quatro, que você consegue quanto durante a penetração você pode estimular o seu clitóris ou ele pode fazer isso por você. E a terceira posição é a famosa papai e mamãe. Nessa posição, você consegue ter uma penetração ainda mais profunda e com isso você pode atingir o ponto C, na verdade o orgasmo cervical, lá do colo do útero. E se você quer saber, quer ficar por dentro desse tipo de conteúdo, comenta aqui se você já fez alguma dessas posições e compartilha com alguém que precisa saber dessa informação. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!